Canal Portal Paraense, sempre produzindo os melhores CDs. Na sala, no chão me deito E a cabeça não para, solidão me ampara Tá querendo brincar comigo Rindo da minha cara, me fazendo de otária Não vou, não vou Aceitar suas insinuações Me provocou, tudo mudou Se prepara, chumbo, troca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço Amar e ser feliz Na sala, no chão me deito E a cabeça não para, solidão me ampara Tá querendo brincar comigo Rindo da minha cara, me fazendo de otária Não vou, não vou Aceitar suas insinuações Me provocou, tudo mudou Se prepara, chumbo, troca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço Amar e ser feliz Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Jogou fora o nosso amor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Te chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebeta Lincei E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Quando me lembro do teu beijo bate a saudade Um desespero não dá mais Não dá mais pra esperar o tempo castiga Eu preciso te encontrar pra te falar Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Assim da luz me enxerga, eu não aberto mais Só perder você Olha bem pra mim amor Olha bem pra mim amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Com a minha dor Pelo teu amor Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelese O sucesso absoluto Quando me lembro do teu beijo bate a saudade Um desespero não dá mais Não dá mais pra esperar o tempo castiga Eu preciso te encontrar Pra te falar Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Assim da luz me enxerga, eu não aberto mais Só perder você Olha bem pra mim amor Olha bem pra mim amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Pelo teu amor Com a minha dor Pelo teu amor Os Jovens do Mês Desde você não foi por querer, foi um vacilo E onde eu senti um grande vazio sem você comigo E se eu pudesse voltar no tempo, eu consertaria Mas sei que no tempo não posso voltar Não, não, não dá Oh, 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 oh Usou e abusou E agora quer voltar Oh, 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 oh Usou e abusou E agora quer voltar Oh, 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 oh Usou e abusou E agora quer voltar Banda Batidão do Melody Batidão do Melody Sucesso Os Jovens do Mês Desde você não foi por querer, foi um vacilo E onde eu senti um grande vazio sem você comigo E se eu pudesse voltar no tempo, eu consertaria Mas sei que no tempo não posso voltar Não, não, não dá U pra na me deu valor Usou e abusou E agora quer voltar U pra na me deu valor Usou e abusou E agora quer voltar U pra na me deu valor Usou e abusou E agora quer voltar Não sei como explicar a tinta ou deste meu sentimento Ficar-te gravado em todos meus pensamentos Ai, 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 amor Desde que te vi Roubaste meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar O meu doce de cofeijões Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Deu-te um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero comigo Tu me deixas bem louca Te me arruscando Em meus sonhos eu vivo Sonhando Quero todo te levar comigo A um lugar distante Eu estou morrendo com vontade de beijar E te beber Me enlouquecer Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Se eu pudesse te ver Se eu pudesse te ver aqui comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti agora noite e dia Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia Ai, 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 amor Eu quero provar o mel dos teus ricos beijões Agora 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 É anuque É anuque É anuque DJ Luiz O poderoso chefão Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Deu-te um pouco Agora 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 Eu quero É te ver Estás em minha mente Eu te quero Comigo Tu me deixas bem louca Te me arruscando Em meus sonhos eu vivo Sonhando Quero todo te levar Comigo A um lugar distante Eu estou morrendo com vontade de beijar E te beber Me enlouquecer Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Se eu pudesse te ver Se eu pudesse te ver aqui comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti Agora noite e dia Tu és o causador De eu ter feito toda essa minha melodia Ai, 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 amor Desde que te vi Roubaste meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar O mel dos trágicos beijos Ai, 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 amor Roubaste meus sentimentos Ai, 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 amor O mel dos trágicos beijos Você partiu do coração Isso é pra todos Não quero mais Não servia pra você E de mãos dadas não ia andar Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira Como esse não contou Não contou que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Nem um tiquinho do meu amor Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira Como esse não contou Agora vai sofrer na minha mão Prova do seu desprezo e solidão Tua poderosa Superbiz de Viseu Paulo Henrique Paulo Calado Ricardo Mix E meus DJs Viviane Batidão É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher Do Pará DJ Betinho Luiz 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 A Belense Você partiu do coração Isso é pra todos Não quero mais Não servia pra você Que de mãos dadas não ia andar Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira Como esse não contou Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar Acho graça porque não restou, nem um tiquinho do meu amor Agora veja o sol, o jogo virou Como esse mundo gira, como isso não contou Agora vai sofrer na minha mão Prova do seu desprezo e solidão Tua poderosa, superbiz de Viseu Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ Eu te sinto tão distante Mesmo eu estando aqui Eu procuro uma saída Pra mostrar o meu amor E a cada vez que você diz, que comigo não está feliz, que vai embora e esse é o nosso fim Toda vez que eu olho pra ti, lembro de que te conheci, diga que ainda quer ficar aqui Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance, acredita em mim Meu amor, não me deixe sozinha com o fim Oh meu amor, não se vá 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 Toda vez que eu olho pra ti, lembro de que te conheci Diga que ainda quer ficar aqui Diga que ainda quer ficar aqui Oh meu amor, não se vá 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 Talvez você já saiba Que ainda guardou lembranças Alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só se neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento O orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto bem em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escreto numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ronda M15 Disparando sucesso Ronda M5 Sucesso Talvez você já saiba Que ainda guardou lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só se neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Essa saudade que sinto aqui eu Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Aquele sentimento Ouro no último momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto bem em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escreto numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escreto numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Onde eu sou, o resultado Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Bruno Estrela Bruno Estrela Aureque Hoje eu sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beijo a flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Todo se vai acostumar A não te ver na cama A tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Existir e não ligar Não aguento Ao ver sua foto Como de saudade Vira sua voz Digo alô Como vai E você responde Como acha que estou Se lhe vi com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Se no passado Errou Como saber se aprendeu Roda 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 Anjos do Melody Mensagem no celular Mensagem no celular Como acha que estou Se lhe vi com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Se no passado Como saber se aprendeu Se no passado errou Como saber se aprendeu Como saber se aprendeu Se no passado errou E você responde Como acha que estou Se lhe vi com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Não me troque por ninguém Se no passado errou Como saber se aprendeu Quando penso em ligar Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas não paro de pensar em você O meu casamento Foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda amo muito Você é muito Eu queria tirar você da minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Vem, ó Vem, ó Mas como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Vem, ó Viviane Batidão Sucesso DJ Betinho Isabelense Quando penso em ligar pra você Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas não paro de pensar em você Meu casamento Foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda amo muito Você é muito Eu queria Tirar você da minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Vem, ó Me diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Vem, ó Bate dando melade Vem, ó Me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginou o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar, nem me mostrar o meu amor Pedi que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor Não se nega pra você, vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Você não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, belirava, percebi que amava Mas a melhor forma de curar é dizer adeus Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, belirava, percebi que amava Mas a melhor forma de curar é dizer adeus Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir no coração E esconder essa paixão Quando me para olhando e diz que encontro outro alguém Me proteja, então limito que também já tem outra pessoa O que vai acontecer vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Eu me rendo Você é guerra de amor Seja em feridos e sou eu Eu me rendo Banda Batidão Eu me rendo Seja em feridos e sou eu Hoje já tem созido Em ferido e sou eu E mostrar Aprender a mentir no coração O coração Esconder essa paixão Quando me para olhando e diz que encontrou um outro alguém Me protejo então e minto que também já tem outra pessoa O que vai acontecer? Vai me perder e eu vou ser Então meu amor, eu medo que errar de amor Você já me venceu, eu me rendo Você já me venceu, você já me venceu Você já me venceu, você já me venceu Eu me rendo sem guerra de amor Sai ferido hoje sou eu Eu me rendo Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Como eu vou me acostumar Sem teu beijo, teu olhar Sem você por perto Eu não consigo respirar Como eu posso te esquecer Se tudo faz lembrar você Não me peça pra aceitar Não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Sei que pra você tanto faz Eu não vou te deixar em paz Foi você quem me procurou Me fez voltar atrás Saí de uma relação Saí de uma relação Eu te entreguei meu coração Agora você vem dizer Que foi uma ilusão Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Como um sonho bom Você surgiu em minha frente como um anjo A minha mulher sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Voltei Estou aqui Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Manda AR15 Como um sonho bom Você surgiu em minha frente como um anjo A me olhar sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui, nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti, voltei, estou aqui Só pra te amar 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 Foi como no filme, tudo aconteceu Eu te dei um beijo, depois me entreguei Parecia um sonho, mas quando acordei Estava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade, o destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está, como você está Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Foi como no filme, tudo aconteceu Eu te dei um beijo, depois me entreguei Parecia um sonho, mas quando acordei Estava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade, o destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está, como você está? Me escute Toda noite eu fico aqui pensando em nós Perdoe Se te machuquei, meu bem Não foi por mal Não sei se vai voltar Não sei se vai voltar Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está, como você está? Mesmo que você está Música Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Era você a mais bela Amor Primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vá sem dizer seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida Teu beijo na boca e sensata Me fez cair em teus pés Combinou tua boca em minha boca Eu estou aqui E eu te peço pro que der e vier Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Meus lábios E o quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer Esquecer teus lábios Tua amor Tua amor Meu amor Meu amor Meu beijo na boca e sensata Me fez cair em teus pés Combinou tua boca Combinou tua boca Combinou tua boca Combinou tua boca Eu estou aqui E eu te peço pro que der e vier Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Meus lábios E o quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer teus lábios O amor, o amor Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos É o amor, eu não posso esquecer teus lábios E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer teus lábios O amor, o amor Meu amor Ela veio assim, foi tão de repente Tudo aconteceu, eu não sei explicar E não é normal me apaixonar assim Meu coração me diz que o amor encontrei Vou te falar, você não vai esquecer Vem me amar até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar com você Chego ao primeiro lar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite em meus sonhos Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Bruno Pitreiro Fica ligado, rapaz Vou te falar Você não vai esquecer Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar com você Chego ao primeiro lar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite em meus sonhos Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego a perder o ar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Onde está Me diz amor aonde está Vou navegar Vou navegar Minha esperança de online Te encontrar Mandei mensagem no WhatsApp Nada No Facebook No Facebook Nunca mais me respondeu No Instagram Só fotos de baladas Me ignora Vou cair fora Quero amor Quero amor Virtual Uma página real Um amor Um amor pra me seguir Manda No Instagram No Instagram Só fotos de baladas Me ignora Me ignora Vou cair fora Quero amor Quero amor Virtual Uma página real Um amor pra me seguir Um amor pra me seguir Quero amor Virtual Uma página real Sempre online Sempre online estou aqui Quero amor Virtual Uma página real Uma página real Um amor pra me seguir Banda 007 Banda 007 Banda 007 Foi como no fundo Eu te conheci Uma voz suave veio até a mim Gente sedutor Já me conquistou Já me conquistou Já me conquistou No festival do camarão Em livramento Maranhão Eu vou curtir Com meu amor Paqueirar Comer camarão Nas férias Amor E paixão No melhor Do festival É o festival É o festival É o festival do camarão Banda 007 Foi como no fundo Eu te conheci Uma voz suave Veio até a mim Gente sedutor Já me conquistou Já me conquistou Já me conquistou É o festival do camarão Em livramento Maranhão Eu vou curtir Com meu amor Paqueirar Comer camarão Nas férias Amor E paixão No melhor Do festival É o festival É o festival do camarão Canal Portal para esse Sempre produzindo Os melhores CDs